Os aguardados dados para as indústrias manufatureiras e de serviços da Europa divulgados na quarta-feira vieram mais fortes do que o esperado em março, alimentando as esperanças de uma recuperação na zona euro. Nosso convidado de hoje é o economista sênior da Market, Rob Dobson. Bem-vindo, Rob. O PMI Composite da zona euro aumentou para 54,1% em março e o dado alemão também aumentou para 55,3%. Será que isso é um sinal de que a economia europeia esteja se recuperando? Eu acredito que sim. O PMI da zona euro atingiu uma máxima de quase quatro anos. Nós notamos um crescimento mais forte nos setores manufatureiro e de serviços. Então, temos uma base ampla por setor. Além disso, o crescimento acelerou na Alemanha, o que é positivo considerando seu papel como motor de crescimento regional. Houve crescimento contínuo na França, o que também é positivo, levando em conta seu desempenho morno no final do ano passado. Nós também notamos uma contínua recuperação do crescimento, além dessas duas economias. Isso passa a um bom sentimento de ampla base, o que resulta em uma aceleração na criação de empregos. E considerando as taxas de desemprego de dois dígitos registradas em alguns países, essa reação será bem-vinda. Isso é resultado do programa de QE do BCE? Ou ainda é muito cedo para sabermos? Eu diria que ainda é um pouco cedo. Eles começaram a implementar a compra de ativos sob o programa de QE no início desse mês. Considerando o funcionamento normal de um afrouxamento quantitativo com um pouco de atraso, provavelmente ainda seja muito cedo para se detectar um impacto direto. Entretanto, podemos dizer que isso tem sido uma boa defesa para os níveis de confiança e para as condições de mercado da região, o que pode estar apoiando um pouco a confiança dos negócios, permitindo que eles cresçam no momento. Essa recuperação é sustentável, considerando as atuais preocupações com a Grécia e as tensões geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia? Eu gostaria de acreditar que sim, mas é muito difícil de se dizer. Essas taxas de crescimento mais aceleradas só vieram recentemente, e fatores como a Grécia e as tensões geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia estão obviamente agravando os headwinds, que poderiam prejudicar qualquer recuperação. Entretanto, caso essas tensões geopolíticas não se escalem e haja algum tipo de resolução entre a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, o FMI e o governo grego, a ampla base para essa expansão que estamos vendo através desses dados sugere que o crescimento seguirá o ritmo. Como mencionei, nós estamos vendo o crescimento de apenas cerca de 0,3% do PIB para o primeiro trimestre apoiado por esses números. Mas considerando o cenário, algum crescimento e sinais de que o crescimento esteja acelerando são um sinal positivo para o futuro. Obrigada pela participação, Rob. Isso encerra nossa entrevista. Obrigada por assistirem e continuem conectados para mais atualizações. Até mais!